a cabeça mano ai que gostoso ele vendeu o switch para comprar o que drogas eu vou testar a idade em dura a testão olha isso taca para frente não para trás demônio engraçado o chugas reclamando disse tacou para trás do demônio também não errei totalmente o time eu não tá ligado pode cagar fogo aí eu comeu comida alimentada arrombando